Olá, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Aqui é o Sérgio Nogueira, do radiestesia.net. Nesse vídeo eu vou abordar um tema bastante interessante para quem tem realmente, quem gosta de radiestesia. Teoria e prática na radiestesia. O que exatamente é importante? Existe teoria sem prática na radiestesia ou prática sem teoria? Vamos falar um pouco acerca disto. Até porque eu tenho observado, de 10 anos para cá, que existe uma tendência muito grande de quem está chegando na radiestesia, uma tendência grande de quem está na radiestesia há um certo tempo, repetir muito uma ideia de que a radiestesia o que importa é a prática, não é a teoria. Vamos entender um pouco melhor isso daí. A grande questão é o seguinte, a radiestesia tem um corpo teórico e tem um corpo prático. Eu poderia ficar aqui horas falando para você sobre a importância do conhecimento, porque veja, teoria não é só um termo vazio e sem significado. Teoria também significa conhecimento, ou seja, conhecimento dos processos, dos porquês, dos comos. Tudo isso é parte de um conhecimento adquirido através do tempo em radiestesia. Eu poderia ficar aqui horas falando disso, mas eu concordo. Ia ser chaterno, ia ser realmente muito chato. Então eu vou colocar aqui para vocês, eu vou contar para vocês algo que ocorreu comigo recentemente, contar duas historinhas que ilustram, eu acho que muito bem, onde eu quero chegar. Recentemente, eu resolvi mudar de casa, ok? Procurei vários locais até que cheguei nesse daqui que eu estou hoje. Quando eu vim aqui visitar com o corretor, obviamente eu trouxe meu pêndulo, eu trouxe biômetro, eu trouxe alguns gráficos de análise, certo? E fui entrando na casa, fui observando, fui observando. Algumas características específicas do local que eu estou, do bairro, da rua, da construção, como é que a casa é construída, o que tem, o que não tem. Então eu já observei logo de cara que tijolinho de barro, tijolinho à vista, uma argamassa mais simples, o que é bacana bioticamente falando. Fui percebendo também que não tinha colunas de concreto na casa, as colunas são de madeira, percebi também que tinha um painel solar. Então com tudo isso eu já fui formando uma ideia do aspecto vibratório da residência. O tipo de tinta que eu vi ser utilizado, alguns materiais que eu vi na construção, tudo isso já me trouxe uma série de informações sobre o aspecto biótico da casa, do ponto de vista vibratório. E detalhe, até o momento eu não havia tirado o pêndulo do bolso. Então por aí você vê a importância que tem que além da parte prática, o radiestesista tem uma boa base de conhecimento, que é o estudo teórico que trará. Depois sim, em um determinado momento, eu pedi licença para o corretor, peguei meus instrumentos e falei, vou fazer uma análise minha aqui, uma análise de maluco. Fiz a análise, cheguei à conclusão que realmente era um bom local, mudei para cá. Porém, faltava ainda uma análise mais pormenorizada. Coisa que eu fiz aí uns 10 dias atrás, 12 dias atrás, do momento que eu estou gravando esse vídeo. E aí o que aconteceu? Eu fiz a análise, o local realmente é um local equilibrado, Porém, em um determinado ponto da casa, eu detectei duas emissões em elétrico. Como nós falamos em radiestesia de algumas emissões distorcidas. Eu detectei duas emissões em elétrico. Primeira coisa, graças ao conhecimento teórico, ao estudo e tudo mais, Eu já nem me apavorei, porque afinal de contas, são pontos de passagem, são locais de parada e tudo mais. Chamou minha atenção o fato que esse local, ele era muito bem, era um circunscrito, era um local que eu conseguia traçar perfeitamente. Um ponto de início, um ponto de final, cerca de 3 metros mais ou menos. E eu fui desenhando um retângulo no local. Ok? Fui desenhando um retângulo. E o que é aquilo? Veja, se eu não tenho conhecimento, se eu não tenho uma base de estudo e tudo mais, eu posso ficar horas procurando, posso ficar dias procurando. Como é que nós resolvemos isso? Eu pergunto, eu faço uma análise, eu faço medições, né? Observe, na maioria das vezes nós procuramos problemas quando se pensa em ambiente, numa residência, se procura embaixo, se procura do lado, se pensa numa questão do subsolo e tudo mais. E eu já sabia que não era nada disso. Por um simples motivo, porque eu sei graças ao estudo que eu fiz, primeiro, a natureza não gosta muito de coisa reta. Era muito retilíneo ali, era um retângulo praticamente, né? E a natureza adora curvas. Então, isso, essa simples constatação já elimina um monte de fatores. Ok? Nisso eu lembrei que eu estava, eu acredito que no começo do vídeo eu falei que tinha energia solar, aqui um painel solar, debaixo do painel solar. Ok? E um painel solar, ele aparte todas as suas qualidades ecológicas e tudo mais, nós sabemos, né? Dentro de geobiologia, dentro de radiestesia, que realmente ele emite um padrão elétrico. Ok? Então, vejam, como uma base de conhecimento ajuda. Uma outra historinha, essa é muito rápida, né? Vocês estão vendo aqui, né? Livros e tudo mais, uma estante cheia de livros e tudo mais. Por que vocês acham que eu estou usando esse fundo aqui, né? Não, não tem nada a ver de, ah, eu vou falar sobre teoria e conhecimento, então eu quero mostrar que eu tenho bastante conhecimento, eu tenho muito livro e tudo. Não, não é nada disso. É uma coisa, na verdade, de ordem muito mais prática. A minha falta de conhecimento. Ok? Quem acompanha meu canal já há um tempo, sabe que eu gosto daquele fundo chroma key, né? Aquele verde, que depois você tira, você coloca um fundo de sua preferência ali, pronto. Ok? Só que eu tenho um grande... E assim, eu cheguei a fazer até que um chroma key decente para o canal aqui, né? Um chroma key que eu reputo como bom para um amador. Porém, eu tenho um problema. Ok? Eu não conheço nada da teoria. Eu não conheço nada de teoria de luz, do comportamento da luz, né? No caso de iluminação para estúdio e tudo mais. Não sei nada. E eu aprendi tudo isso só praticando. Só na pancada. Eu demorei uns seis meses para conseguir fazer o primeiro chroma key decente. Ok? Quando eu consegui, eu sempre nunca mais tirei do lugar. Tá? E beleza. Só que agora eu mudei de casa. Mudou o ambiente, mudou a iluminação, mudou a medida do local. E eu não consigo mais acertar o chroma key. Por isso que eu estou fazendo, na verdade, aqui. Ok? Veja, e eu tenho boas ferramentas, eu tenho boa iluminação, eu tenho boa câmera, eu tenho material bom para uma gravação. Ok? E eu não consigo retirar dessas ferramentas todos os recursos disponíveis. Tá? Por quê? Porque eu não tenho uma base teórica. Qualquer fotógrafo amador com esse material à mão já teria feito. Porque ele sabe como a luz se comporta. Ah, Sérgio, mas, poxa, não é possível aprender radiestesia apenas praticando? É. É possível sim. Ok? Porém, ainda assim, o conhecimento teórico, um embasamento, entender as leis da radiestesia e tudo mais, ainda assim melhorará o seu resultado. Eu sei porque eu tenho alunos na escola internacional que eles vieram já da radiestesia sertaneja, como a gente chama. Eles aprenderam radiestesia lá no Nordeste, Bahia, no meio do mato, com outros radiestesistas. Então, eles chegaram na escola já com bons resultados. Ok? Eles não desenvolveram bons resultados comigo. Eles já chegaram com bons resultados. E, mesmo assim, os resultados deles melhoraram a partir do momento que eles começaram também a entender algumas coisas, que eles começaram a dominar alguns conceitos. Ok? Eu posso citar aqui dois. O Ocimar e o Onildo. Dois radiestesistas que já chegaram, já tinham perfurado um monte de poço. Ambos já me falaram que o trabalho deles melhorou. O Onildo, inclusive, quando ele chegou na escola, o Onildo já tinha mais de 100 poços perfurados, tá? Pra vocês terem uma ideia. E ele fez um vídeo, até vou colocar no ar aí nos próximos dias, semanas, né? Que me emocionou até. Ele me agradecendo. Ele falou o quanto que a escola ajudou ele a melhorar um trabalho que já era muito bom. Então, veja, o conhecimento nunca é perdido. Mas a falta de conhecimento pode fazer, sim, com que nós tenhamos perdas significativas no meio do caminho. Ok? Então, é isso, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Desejo tudo de bom pra vocês. Boas práticas. Eu sou tanto apegado à prática que eu sempre falo, né? Boas práticas. Ok? E bons estudos. Qualquer dúvida, comentário, concorda, sem corda, pode deixar seu comentário aí e nós conversamos. Ok? Então, forte abraço. Até mais. E aí E aí Vamos lá.